Oi gente, tudo bem? Olha o que eu trouxe para vocês hoje no diário de leitura. O livro chamado O Consentimento. A história da menina que teve a coragem de expor os abusos de um escritor consagrado. Vocês lembram que eu trouxe para vocês semana passada no diário o livro Minha Sombria Vanessa, onde falava sobre abusos na adolescência, né? Uma menina adolescente. Gente, esse aqui, o consentimento, é três vezes pior do que Minha Sombria Vanessa. Aqui, a gente tem uma menina de 13 anos que se envolve com um escritor conhecido em Paris. E esse escritor, com cinquenta e poucos anos, envolve essa menina num jogo sexual e psicológico. Ou seja, um verdadeiro predador. O problema, gente, não acaba por aí. Aqui, a gente tem uma mãe, tá? Mãe da menina, que super concorda com esse relacionamento, sabendo que ela faz sexo com esse escritor, sabendo que ela dorme com esse homem mega experiente, porque ele faz com que ela acredite, a menina, né? Que ela é única. Aquele papinho, né? De predador. E, gente, os relatos é narrado em primeira pessoa. Olha, vocês já não têm noção do que é esse livro, do que é ler esse livro. Aqui, eu até marquei algumas páginas, olha. Eu não posso ler alto, senão o Instagram vai me derrubar. Mas aqui, ó, tá vendo? Tem uma parte que eu marquei que é bem forte. Aqui também é onde ela passa por um abuso ginecológico, enfim. É uma menina muito precoce, que vai descobrindo... Ó, aqui eu também, ó. Ele aqui, nesse diálogo, induz, né? Diz a ela que, ah, isso é besteira. As pessoas acham que nós, ao nos relacionarmos com uma menina de 13, 14 anos, que seja proibido. Mas se a menina consentiu, não é proibido. Então, esse diálogo é muito forte, porque você começa a ver como é que trabalha a cabeça de um predador, de um pedófilo, né? Ele quer uma... Se privar ali da culpa, de que ele não é nada disso. Se teve consentimento, então tá tudo certo. E não é assim, né, gente? A gente sabe que não é assim. Aí você me pergunta, nossa, Monique, por que você tá lendo livro desse nível? Gente, eu vou lançar um livro no final do ano, ou ano que vem, no início, aonde eu falo sobre exploração sexual infantil, né? E eu preciso fazer uma ampla pesquisa, como já estava fazendo. Só que a pesquisa, gente, também se dá a leitura de livros como esse. Eu preciso entender como que funciona a cabeça de um homem que pensa desse jeito, como ele aborda, como uma menina com 13 ou 15 anos, no caso de Assombria, Vanessa, né? Pensa em relação a isso, porque até então, elas não acham que isso seja um abuso. Ali, elas estão apaixonadas e elas acham isso correto. Elas acham que elas são as mulheres da vida deles, né? Desses homens, desses imundos. Então, eu preciso estar contextualizada em toda essa trama. E aí, minha Assombria, Vanessa e o Consentimento, ó, estão me ajudando muito. Não só esses, mas como outros também que eu já trouxe aqui pra vocês e vou fazer resenha, tá? Então, ó, tá aí. Eu não posso falar muito sobre esse livro, porque o Instagram vai me derrubar se eu falar coisas aqui obscenas ou palavras que infrijam aí as leis das diretrizes deles. Mas tá aí. Eu, em breve, ó, estou lendo bem vagarosamente, porque é um pouco mais complexa essa leitura. E tá aí, tá? Eu vou trazer pra vocês, ao longo da semana, a resenha desse livro. O Consentimento, um dos livros mais vendidos do ano na França. Ficou curioso? Muito bem. É isso, gente. Um beijo.